Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de boicote e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de boicote Substantivo masculino Recusa comprar, usar ou fazer parte de algum evento, como forma de protesto. População faz boicote aos supermercados com preços elevados. Suspensão das relações sociais ou comerciais, com pessoas, empresas ou países, como forma de represália, pressão ou punição. Não comparecimento propositado, de um indivíduo ou grupo, a atividade a que se tenha sido convidado. A ação de se negar a participar em atos ou manifestações públicas. Ação ou efeito de boicotar, boicotagem. Sinônimos de boicote Boicote é sinônimo de bloqueio. Definição de boicote Classe gramatical Substantivo masculino Flexão do verbo boicotar na Primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo. Terceira pessoa do singular do imperativo negativo plural. Boicotes E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.